Um leito assim, vazio, significa que alguém está perdendo tempo na fila de espera. E quando o assunto é saúde, cada minuto é precioso. Por isso, o governo do estado aderiu ao Sistema Integrado de Internações Hospitalares, o gerinte. O modelo foi implementado de forma pioneira pela Prefeitura de Porto Alegre em março de 2018. A assinatura do convênio entre o Executivo e a Secretaria da Saúde da capital aconteceu em ato no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite. O Hospital de Clínicas de Passo Fundo foi a primeira instituição a aderir ao sistema. Nós sabemos que fazer saúde pública é tarefa extremamente desafiadora. Envolve prevenção e quando a prevenção não funciona, você tem que dar o tratamento adequado, que é muito mais caro. E se é caro, tem que ser bem gerido esse recurso que é aplicado na alta complexidade, através das internações hospitalares. Além de reduzir o tempo de espera, o sistema também garante mais transparência no acesso à rede hospitalar. Com o gerinte, o monitoramento é feito em tempo real, através de uma única plataforma digital, que será usada também para agendamentos de consultas médicas. A meta é atingir 100% da rede hospitalar do Estado até o fim de 2020. Sim, o total de hospitais que o Estado irá regular são 163. Serão aproximadamente 17 mil leitos. Em Porto Alegre, segundo a Prefeitura, o número de internações cresceu 115%. De 73 mil em 2017 para 158 mil em 2018. Ano passado, 74% dos pacientes obtiveram autorização de acesso ao hospital em menos de 24 horas. Eu não tenho dúvida, governador, que o gerinte, por usar uma palavra fora, obrigou a nós mesmos, aos nossos hospitais, trabalharem melhor, gerenciarem melhor os nossos leitos. Obrigado.